Fala pessoal, vamos para mais perguntas e respostas. Eu peguei aqui cinco perguntas que vocês me mandaram pelo Instagram, pelo Telegram também, por sinal, obrigado aí por ajudar. Peguei aqui as cinco e vamos responder nesse vídeo, mas como sempre, a gente sempre tem uma surpresinha para vocês aqui na descrição, então dá uma olhadinha aqui para você descobrir o que é. Mas vamos lá, primeira pergunta, e essa daqui acho que é uma das mais interessantes aqui, o que seria um duplo desconto nos fundos de fundos? Que é um tema que a gente está vendo muito mais agora, pelo menos as pessoas estão falando mais agora, porque as coisas estão caindo, as cotações estão caindo e começou a aparecer esse tópico de duplo desconto, o que é isso? Pensa da seguinte forma, um fundo de fundos investe em cotas de outros fundos, certo? O valor patrimonial de um fundo de fundos é o valor de mercado dos fundos que ele tem investido, então por enquanto vamos pensar no cenário número um onde o fundo de fundos FOF está sendo negociado a valor patrimonial, ou seja, PVP igual a um, então ele não está com desconto, não está com ágio, ele está ali. Ele comprou vários fundos imobiliários com desconto. Então agora você tem um FOF com uma carteira de FIIs, com vários FIIs com desconto, todos abaixo do valor patrimonial, certo? Então nessa primeira camada, se você compra esse FOF, você já está comprando uma carteira que tem vários descontos lá dentro, porque o gestor ali comprou vários descontos, tranquilo? Agora, aonde vem o duplo desconto? Pensa que esse mesmo FOF, que comprou várias coisas com desconto, ele em si começou a desvalorizar agora e você consegue comprar esse FOF a 0,8 de PVP, ou seja, com 20% de desconto. Então você está comprando o FOF com 20% de desconto em relação ao valor patrimonial e, ainda assim, está comprando também todo aquele desconto que ele tinha na carteira. Então você tem esse duplo desconto, essa dupla camada de descontos, que é o desconto no FOF em si e também o dos VPs de dentro da carteira dele. São os dois descontos que você tem e daí, em um momento onde o mercado começar a melhorar, o FOF em si pode voltar a valorizar, assim como a carteira dele também. Então você pega essa potência de valorização em uma subida do mercado, duplamente falando. Então basicamente é isso que a gente tem de duplo desconto em fundos de fundos. É um conceito bem simples, inclusive eu não vou lembrar agora quais foram os relatórios que eu vi, mas eu acho que foi o do BCFF e talvez do XPSF. Acho que foram esses dois FOFs que fizeram um pedacinho do relatório gerencial comentando sobre esse negócio de duplo desconto. Até deixo aí de recomendação de leitura para vocês darem uma olhada depois. Mas vamos para a pergunta número 2, diferença entre gestor e administrador. Isso não é uma dúvida muito comum, muito recorrente e principalmente de pessoas que estão começando. Vamos separar em duas coisas. Pensa que o gestor é aquele que está à frente e o administrador é aquele que fica mais atrás na operação de um fundo imobiliário. O gestor é quem toma as decisões, é quem decide o que comprar, o que vender, é quem conversa com os inquilinos, faz os contratos e tudo mais. Então esse é o gestor, ele é o que toca o dia a dia do fundo imobiliário e ele que decide os investimentos que o fundo vai fazer. E estou pensando mais em gestão ativa porque gestão passiva não tem tanta essa liberdade, mas para a maioria dos fundos que são gestão ativa é isso. Agora, o que o administrador faz? Ele fica mais como se fosse no back office. Ele cuida da parte jurídica, da parte legal, da parte administrativa, da parte financeira. Então ele toca mais essa coisa que você não vê, ou pelo menos acha que não vê no dia a dia. Não é ele que decide ir lá comprar o imóvel, mas é ele quem paga o imóvel. Então acho que dessa forma fica mais fácil de você entender. Gestor é quem está à frente, quem toma as decisões e o administrador é quem está mais atrás, quem faz a parte mais estrutural ali. Pergunta número 3. Por que a cotação cai depois do início de uma emissão? Isso é fato, sempre tem um ajuste ali na cotação porque existe um mecanismo na B3 que sempre que passa a data base de uma emissão, há um ajuste na cotação, mais especificamente no preço de fechamento do ativo na data base, que também a gente pode chamar de data com data de corte. O que isso acontece? Então, dependendo do tamanho da emissão e dependendo da diferença do preço da emissão e preço do mercado, esse ajuste pode ser maior ou menor. Agora, se for uma emissão pequena com uma diferença pequena, o ajuste vai ser também pequeno ou quase imperceptível. Agora, se é uma emissão muito grande, o fundo está dobrando de patrimônio, por exemplo, e a diferença dos preços é muito grande também, sei lá, 20% de diferença, então aí o ajuste também vai ser bem grande, vai ter uma queda possível maior. Então basicamente é isso, existe esse ajuste automático feito pela B3 sempre no dia seguinte, útil, dia útil seguinte à data base. E depois eu posso até deixar uma fórmula de como você faz esse cálculo, já postei lá no Instagram, inclusive acho que tem um vídeo aqui do Barone também explicando como funciona esse cálculo. Mas saiba que passou a data base, tem esse ajuste automático da B3. Pergunta número 4, é errado investir em fundos imobiliários focando apenas em renda? Não, não é errado. Os fundos imobiliários têm como grande troféu dele, a grande força, justamente a renda passiva com a renda passiva mensal, todo mês você recebe dinheiro na sua conta e todo mês você pode reinvestir esse dinheiro em outros ativos para você colocar ali os juros compostos em ação. Então não, não tem nada de errado em você focar isso. O que eu acho que não se deve fazer é focar em renda e esquecer completamente ganho de capital. Você não precisa tornar o ganho de capital, que seria você vender cotas com lucro, a sua função primária, a sua estratégia primária. Deixe sempre a renda como estratégia primária porque é o que você quer e use o ganho de capital como algo secundário, algo complementar, uma arbitragem em emissão, vender alguma coisa que teve um lucro absurdo fora da realidade que você pode aproveitar e reinvestir em outras coisas e acelerar o seu acúmulo de patrimônio. Então sim, você pode focar em renda, é o foco realmente dos fundos imobiliários, mas use o ganho de capital como algo complementar para acelerar o seu ganho de dinheiro. Pergunta número 5, onde eu consigo emitir e pagar um DARF? No passado, a gente fazia isso através do CicalcWeb. Você ainda consegue usar essa ferramenta, você ainda consegue preencher todo o formulário, só que quando você chegar no final do processo, ele vai emitir um papel sem código de barra. Então seria um boleto sem o código de barra, você não vai conseguir pagar, então não vai nos ajudar aqui. Ele pode te ajudar a fazer o cálculo, caso você atrase um DARF, aí tem multa e juros, aí vai sim, aí você pode usar o CicalcWeb, porque ele faz o cálculo automático para você de juros e multa, e daí no final você vai ter o valor que você deve, aí você vai para o lugar certo para pagar o seu DARF, que é onde é esse lugar certo? No banco. Então os bancos tradicionais como Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, você entra lá no seu internet banking, vai ter uma opção de tributos, de pagar conta e vai ter uma opção que é DARF. Você simplesmente entra nessa opção, preenche com seus dados, preenche o valor do que você vai pagar no DARF e coloca o código 6015 para renda variável, para FIIs, você usa o código 6015 e paga. Então todo o pagamento é feito através do banco, através do próprio internet bank. Esse CicalcWeb serve mais para te ajudar mais com esse ponto de multa e juros. Mas também existe um outro programa, confesso que ele não é bom, eu só vou te dar aqui a informação para você saber, que é o Cicalc Autoatendimento. Você pode baixar esse programa para o seu computador e preencher através dele e você consegue emitir o boleto com o código de barra. Aí você paga através de qualquer banco que você quiser, só escaneando o código. Mas o programa tem uma usabilidade ruim. Então use caso você queira, não é muito bacana, mas os bancos aí fica o processo muito mais fácil. Então não se esquece de se inscrever no canal se você gostou, deixe o seu like, pode deixar mais perguntas aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.